Olá rapaziada, primeiramente um bom dia, boa tarde, boa noite a todos, estamos aí com mais um vídeo em nosso canal do YouTube e hoje pessoal com esse lindo Hyundai HB20, essa é a versão Premium, ele é o ano de fabricação 2014, modelo 14 também, ele é 1414, lembrando esse carro tem uma motorização de 128 cavalos, ele é 1600, 1.6 né, e ele é um carro aí pessoal, com câmbio automático, 4 marchas, muito bonito, esse carro tem um kitzinho bem legal, inclusive são produtos que eu também vendo pessoal, você que tem um HB20 e quer esse tipo de produto, chama aí no WhatsApp que eu vou passar o orçamento. O que seria um ex-produto pessoal? Aerofólio, fibra de vidro, perfeito, acabamento perfeito, ele segue o desenho do carro, a linhagem, tem também o difusor de para-choque, também é feito aí de fibra de vidro, dá uma desportividade a mais para o carro, para-choque, é bem bonito, tem também pessoal esses spoilers laterais, as saias laterais né, esse carro na verdade ele está em body kit, que no caso é o aerofólio, difusor de para-choque, spoiler lateral e tem o bigodinho frontal também, lembrando que o bigodinho frontal só serve do HB2012 ao 15, do 16 ao 19 não serve pessoal, é outro modelo de para-choque. Então olha o bigodinho que top, também feito de fibra de vidro, tudo em tonalidades Black Piano. Você aí que quer esse kitzinho, pessoal eu recomendo o Black Piano, que se fizesse tudo branco, tudo da cor do carro, não ia dar esse ar de esportividade, ia ficar muita informação para o carro, não ficaria legal. Então é isso aí, chama aí para esse kitzinho, para vocês adquirirem aí, faz envio e também faz instalação, certo? Bom, bora para o projeto pessoal. As lanternas traseiras aqui do HB20, como vocês sabem, tem a tonalidade aqui vermelha, e tem a parte transparente, no carro é o mesmo segmento do Elantra, da I-35, do Creta, olha aqui pessoal, vermelha com parte transparente. A Hyundai parece que é tudo padrão, né pessoal? Todas as lanternas são vermelhas com detalhes transparentes. Então hoje, qual que é o projeto da vez? A gente vai aplicar um adesivo Daltac Fumê mais escuro, nessas quatro lanternas inteiras, aqui inteiras também. Lembrando que a gente sempre dá três opções para o cliente. Quais seriam as três opções? Adesivo só nessa parte transparente, na ré e na seta, ou Fumê na parte vermelha inteira, e não na parte transparente, ficaria só o vermelho Fumê, ou já fazer tudo de vez, né? Tudo completo, que fica bem mais bonito, né pessoal? Fica bem mais atraente, né? Bom, aqui além disso, para-choque também, tem aqui o Zoid Gato, a gente vai colocar o Fumê mais escuro também neles, e aqui no meio, o Black Light, que também será colocado o adesivo Fumê mais escuro. Então, a parte traseira, praticamente é isso. Além disso, aqui perto da placa, aqui não tem nenhuma câmera de ré, a gente vai adicionar uma câmera de ré nesse carro, e também vai ter instalação de central multimídia Android. Bom, esse carro, por seu prêmio pessoal, os quatro vidros vêm sensorizados automáticos, então, se eu apertar segurado para destravar, aqui no caso está dois toques, e segurar, ele já baixa os quatro vidros, e um toque para travar e sobe os quatro. Bom, vamos entrar no carro pessoal, vou mostrar para vocês, esse é o painel dele aí, do Premium, né? Lembrando que todos os HB20 vêm com o mando de volante, até mesmo se for mais básico. Olha aí pessoal, esse é o rádio original, o rádio original, ele vem com Bluetooth, entrada USB, entrada auxiliar, e rádio AM e FM. Porém, hoje será substituído pela linha Tuicam, de 7 polegadas. Tem 1 Giga RAM, 16 de armazenamento interno, tela de 7 polegadas, todas as especificações aí dele, as características, processador aí quad-core, só vai ficar bem legal. Lembrando que esse aparelho aqui, ele vem com função de YouTube, Netflix, Waze, GPS, Facebook, Instagram, Spotify, é completo, ele tem um sistema Android. Então, tudo que você quiser baixar no aparelho, vocês conseguem, por quê? Porque ele é Android, tem Play Store, você vai lá no Play Store e abaixa os aplicativos no próprio aparelho. O que vocês vão precisar para poder baixar o aplicativo? Só ter a internet no aparelho. Liga o roteador do celular, transfere para o multimídia. Lembrando, vai engatar a ré, vai acender a câmera aqui, desengatou a ré, vai apagar e vai voltar para a página inicial. Além disso, todas as lâmpadas internas são amarelas, as de teto, a gente vai substituir essas três aqui por LED. E a de ré, pessoal, ela também é amarela, também será substituída por LED. Vou mostrar aqui para vocês. Amarela. Então, essa daqui também será substituída por LED. Lá na frente, já tem o farol de milho em LED, muito fraco. Logo, logo que a gente vem, troca e coloca um kit bom de qualidade, né? Aqui está a LED da lanterna, vai manter. Só que no próximo projeto, a gente vai colocar as fitas DRL com seta. Pessoal, somos referência a HB20. Você aqui acabou de conhecer o canal por esse vídeo desse carro. Pode ir lá no canal, que vocês vão ver que tem muito, muito HB20. Tem muito mesmo. E tem muito projeto, né, pessoal? Se vocês aí não têm noção do que fazer nesse carro, pode vir, que é o que a gente tem. Chama aí no WhatsApp, faça o orçamento, e agora veja esse projeto finalizado. Aí, família, se liga só. HB20 finalizado, hein? Olha a traseira do carro, como já mudou da água para o vinho. Lembrando, as lanternas estavam as quatro originais, uma parte vermelha e a parte transparente. O zóio de gato lá embaixo também, ele era vermelho, e o brake light lá em cima também era vermelho. Agora não tem mais tonalidade vermelha e nem transparente. Agora é tudo fumei, pessoal. Ficou muito bonito. Lembrando que no carro branco destaca, né? Outra coisa, o cliente, pessoal, ele trouxe uma certa metragemã, de envelopamento, mas a metragem que ele trouxe não deu certo para o retrovisor. Daria certo em uma capa e a outra ficaria sem. E se a gente fosse utilizar o nosso material, daria a diferença de pigmentação, de tonalidade de um envelopamento para o outro. Então, pessoal, a gente não envelopou. Segunda-feira a gente vai me trazer o carro. Para quê? Vamos lá. A gente vai fazer a pintura das panelas de verde, né? Que a cor que a gente quer. As pinças frontais, dianteiras, também de verde. E aí, pessoal, vou deixar essas rodas também lá no nosso parceiro, já para a Croma, parceira que tem aí de rosa. Deixar com ele aí na segunda, na sexta, as rodas estão prontas. Isso, na semana que vem. Então, ainda vai continuar o nosso projeto. Não vai acabar por aí. Hoje a gente vai mostrar o que foi feito e aí segunda tem mais vídeo. Bom, pessoal, então, lanternas traseiras. Adesivo alta que fumei mais escuro. Aqui é a mesma coisa, mais escuro também. O track light é mais escuro também. Lembrando, você que precisa de aerofólio, usou de para-choque, me chama aí. Eu tenho uma parceria aí com quem fabrica e com quem instala. Então, pessoal, esponjas laterais também de fuga de vidro. Esportividade total. Aqui, como eu falei, não foi envelopado. Está na cor branca ainda. Segunda-feira, a gente vai deixar o carro e a gente vai envelopar. Vai ficar bem legal, né, pessoal? Esse centrovisor de Black Piano fica bem diferente, né? Certo aí, bonitinho e bonito. E agora eu vou mostrar para vocês central multimídia. Então, entrando aqui, as lâmpadas aqui de teto, as duas de LED, a do meio de LED, muito mais bonito do que o amarelo. E eu vou dar partida aqui. Dei partida, pessoal. Aqui é a central multimídia, Central multimídia com câmera de ré. Funcionando perfeitamente. Eu vou aproveitar aqui o embalo, pessoal. Vou mostrar para vocês como que ficou a iluminação da ré de LED. Olha que bonito. Lembrando, pessoal, que a câmera que a gente colocou para o cliente é a mais top. O infravermelho. A linha da ré já acende o LED aqui, ó. Show de bola. À noite, dá um auxílio, né? Para estacionar. Então, pessoal, essa multimídia, ela tem um sistema Android. Então, por exemplo, o cliente, ele consegue acessar o Waze. Tem YouTube, tem Netflix, tem Spotify, tem Google. Ele vai baixar alguns aplicativos que ele usa também, como Google Play, Play, Play TV, né? Então, tem bastante coisa que ele vai baixar. O pendrive dele já está em funcionamento já também, ó. Ó. Tudo funcionando perfeito, ó, pelo comando de volante. É isso aí, então, pessoal. Maravilha. Central ficou top. O acabamento muito top também, ó. E é isso aí. Projeto insano. Mais um HB20, mais um projeto. Só segunda-feira a gente vai dar continuação, né, no projeto. Vai ter roda black piano, vai ter muita coisa ainda nessa nave. Então, vamos que vamos. Você aí que tem um HB20 e não acompanha o canal, já comece a acompanhar. Porque não tem canal no YouTube que tem tantos projetos iguais os nossos, né, de HB20. Então, acompanha aí, tá? 5% de desconto, endereço, telefone, na descrição do vídeo. Chama, faça um orçamento, agente seu horário. Então, é nóis, família. Tamo junto.